O que aconteceu? Teve o desencontro de informações, tem um pessoal que está vindo para cá, mas ainda vai demorar um pouco. Então, para que nós possamos cumprir o que nós acordamos com o poder público para usar o espaço, nós vamos fazer a nossa manifestação lá na Bovespa, cornetar lá na Bovespa, voltar para cá, acordar mais um pouco o pessoal e 11h30 começar a dispersar. Beleza? É importante avisar, deixar uma coisa bem clara, que é o seguinte, o pessoal, os motoristas que foram para a Barra Funda, nós estamos aguardando eles, porque nós vamos passar a mensagem para eles, para que eles também vão direto lá para a Bolsa de Valores, para a Bovespa, e depois se reencontrem conosco aqui novamente, antes do meio-dia, para nós não sofrermos nenhuma sanção aqui, até meio-dia, que é o horário que a gente está autorizado a ficar aqui. Beleza? A priori, gente, para muitos motoristas que falaram que isso não ia dar em nada, cada um de vocês aqui é importante, porque aqui vocês estão sendo ouvidos. Nós queremos mostrar não só para as empresas aplicativas, mas para o governo, mas para as outras pessoas que querem brigar pelas suas categorias, que façam a sua voz serem ouvidas, que lutem, nunca desistam. Aqui nós começamos com uma, duas pessoas, Enã, Paulo, começou lá no aeroporto de Guarulhos, depois o Reis, com o Tiago, com o Marcelo, com o Bruxão, eu vi lá, não vou ficar falando nome, que eu posso cometer erros de falar pessoas que estavam lá também. Mas culminou, eu nem senti aqui, entendeu? E a gente acabava cometendo algum erro, mas pessoas que estavam lá, fomos se juntando. Nós temos que parar de nos separar e nos unirmos, entendeu? Todos juntos pela mobilidade. É isso, a bandeira que vocês têm que levantar a partir de hoje. Não tem ninguém separado, nós somos uma categoria e vamos dar valor a nós e a nossa categoria para fazer valer a nossa rentabilidade, porque só nós sabemos o dia a dia, o quanto nós sofremos para trabalhar 10, 12, 14 horas, para poder, às vezes, nem ter o salário que tínhamos antes da crise. E isso é culpa também do governo, entendeu? Os aplicativos pediram nossa força, nós fomos para Brasília. Agora nós estamos pedindo para os aplicativos retribuir essa força que nós demos para que eles existissem no Brasil. retribuir, em parte, ser justo, só pagar o reajuste. Ninguém está pedindo aumento. Nós estamos pagando do nosso bolso toda a defasagem de inflação nesses quatro anos, os aumentos de combustíveis. Nós estamos pagando do bolso. Cada corrida que o motorista faz, 30 centavos, está saindo do bolso dele. Aonde que ele está ganhando? Ele não está ganhando. E é esse argumento que a gente tem que falar para os outros colegas que estão trabalhando, que é o apoio que eles trabalham, eles têm o direito de trabalhar, mas a gente tem que explicar para ele que cada corrida que ele atende, 30 centavos sai do bolso dele. Então ele não está ganhando. Ele está perdendo. Ele está perdendo duas vezes. Então, para ele se conscientizar e juntar com a gente. Mas é no argumento. Não é na força. É no argumento. Não podemos deixar de esquecer que os municípios de São Paulo, os subdistritos e todas as cidades do estado de São Paulo que nos acompanhou, estão nos acompanhando. Todas as cidades dos outros estados, todos os estados do Brasil todo que estão com a gente, no WhatsApp, no Facebook. Parabéns. Obrigado pelo apoio. E todos nós vamos estar sempre junto com todos. Eu queria passar a voz agora para uma pessoa que eu conheci famosa agora, que é o Roberto Carlos. Vocês conhecem o Roberto Carlos? Está aqui, olha. Quer dar uma palavra para vocês. De qualquer um queira vir aqui para lá e sirva seu desabafo. Vem aqui. Galera, é o seguinte. Esse dia aqui é o início. Entendeu? Até o momento a nossa categoria sempre foi desunida. E ainda é um pouco desunida e alienada. Mas o dia 8 é um dia histórico. É o início de uma luta. Infelizmente, nós estamos sendo humilhados. Nós estamos fazendo corrida a troco de pastel. Isso aí é humilhação. Entendeu? Chega de ser humilhado. Chega de ser humilhado. Aqui é o seguinte. A Uber se aproveitou da crise econômica do país. A Uber se aproveitou de 3 milhões e meio de desempregados. A Uber se aproveitou do nosso desespero. E simplesmente joga a migalha para nós. Entendeu? Aqui não é a China. Aqui é o Brasil. Aqui é o Brasil. Aqui é o brasileiro. O nosso movimento não está seguindo o exemplo de ninguém. O nosso movimento não está seguindo o exemplo de taxista. O nosso movimento não está seguindo o exemplo de caminhoneiro. O nosso movimento, ele não é... O nosso movimento é de motorista de aplicativo. Entendeu? E nós somos pela ordem. Sem confusão. Então, vocês têm que fazer o seguinte. Não basta terminar aqui. Isso tem que continuar. Isso aqui é o início. Vocês têm que pegar e conscientizar todos os outros motoristas a participar. Esse pessoal que não está participando, a gente tem que trazê-lo para o grupo. A gente não tem que agredir ninguém. A gente não tem que criticar ninguém. Sabe por quê? Aqui ninguém é juiz. Nós não somos juízes. Nós não viemos aqui ao mundo para julgar ninguém. Nós viemos ao mundo aqui para compartilhar a paz e o amor. Então, todos esses que estão correndo, não vamos maltratar. Porque eles são irmãos nossos. Nós temos que trazer toda essa galera para o movimento. Isso vai ser um trabalho a longo prazo. E a única maneira de a gente se unir é todo mundo entrando em grupos. Se você não tem grupo, forme o seu grupo. Entendeu? Chame os seus amigos para participar do seu grupo. Porque só assim a gente vai se mobilizar. Não precisa de sindicato, não precisa de cooperativa, não precisa de porra nenhuma. Só precisamos de atitude. Vamos lá para a Bovespa agora, galera. Vamos lá, vamos lá. Nós estamos aqui no prédio da Bovespa, aqui, ó. Reivindicação aqui, ó. Todos os motoristas de aplicativo aqui, né. Faltou muito mais, né, infelizmente. Mas estamos lutando aí para uma causa melhor aí. Sobre o aumento das tarifas, que está muito defasada. Faz cinco anos que a Uber se conta no mercado de trabalho. E a Uber não aumenta a tarifa, né. Por que será, né? Porque o desemprego cada vez que passa está maior aqui na região do Brasil todo, né. E São Paulo também. Treze milhões de pessoas desempregadas. E ela não aumenta a tarifa. Não só a Uber, como o 99, Cabify, Lady Drive, 4Movie, City. Todos os aplicativos que existem aqui no Brasil todo. E eles estão funcionando. E eles estão funcionando.